Oi, joinhas, joinhas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar a nossa virada de ano E tá aqui toda a minha família, minhas irmãs, meus cunhados, minhas sobrinhas E eu vou mostrar pra vocês como que vai ser a virada E venham comigo que nós vamos começar a preparar a comida Então bora começar, menina Olha quantas tia do joinha tem aqui Tia do joinha, um, dois, três, quatro E tá em ordem, ó Tem ordem? Oi, das mais velhas? Então vamos apresentar pela mais velha Oi, a tia K Oi 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 A Yuli E a E a E a E a tia do joinha Tia do joinha O que vocês vão fazer, meninas? Nós estamos cortando as coisas para fazer um salpicão E nós vamos fazer uma saladinha japonesa que chama raso-same Que delícia Então bora, bora, passo a passo Tem que começar fazendo o que, então? Nós vamos começar a picar as verduras Então, bora, quem que vai picar as verduras? Todas nós Todas juntas? Ai, que bonitinhas Ai, eu tô mais velha, eu vou sentar Como é mais velha, pode, né? Pode sentar, vamos sentar, se não cansa E daqui é o que, vagem? Vagem, eu tô ralando Mas se quiser pode cortar a vaca também, né? É bom ralar que fica tudo do tamanho igual, né? Bonitinho E a tia já tá cortando salsão E a tia mítia cenoura Gente, é muito engraçadinho ver vocês todas assim, tá vendo? É bonitinho A tia do joinha já lavou o pepino Você tá cortando aqui também É porque o japonês usa pepino em tudo, né, mãe? Gente, só está faltando aqui a tia Cri Que está no Japão, né? É um beijão pra tia Cri Beijo, tia Cri Vamos comer por você E também está faltando o tio Lho Que está lá em Salvador Beijão Beijo, tio Lho Vamos comer por todos vocês aqui E o Vitor, um beijão pro Vitor também Beijo, Vitor Valeu Tchau, beija E a prima Luciana está aqui ajudando a lavando louça Ai, produção Ela está aqui de produção, ó Enquanto elas cozinham, ela lava a louça aqui A gente comendo pipoca Olha, gente, a Luciana vai mostrar pra vocês como que a tia é f... Frango Olha, gente, tudo desfiadinho Quando quiserem, chame a Luciana Sônia, como foi temperado esse ovo? Açúcar, a genomoto e sal A gosto, viu, gente? Não tem receita certinha Esse daqui a gente vai feitar uns omeletinhos bem fininhos Depois nós vamos cortar Pra comer ele no temaki Agora nós vamos cortar o caninho Pra pôr no temaki A assistente Yuri vai fazendo Ela está cortando E eu estou especialmente Pra ver se está tudo certinho, Sônia É, pra ver se está certinho Corte Isso aqui vai na salada de raraçanês Macarrão no feijão Essa base vai na salada de macarrão Só dá uma refocadinha Só com sal Agora vamos temperar o salpicão Sal, maionese Só não vamos pôr uva passa Porque o pão não gosta É mesmo, uva passa deixa Pra lá, outro dia Deixar num ponto com o uva passa Hum, pra quem gosta, né? É Limão E todos esses salmão Vai ser para o quê, tia do joinha? O temaki Hum, vamos ser temaki Que satinível Uau Hum, agora vamos misturar a saladinha Que nós já deixamos desigratando o suco E o que mais que vai só o picô? Só isso mesmo? Só isso Aí deixa na geladeira Tem nada que comer, né? Uhum Hum Dijera vai experimentar Se tá bom de tempero, Dijera? Vou Ah E aí? E com picolé na mão, né? Observação Hum Hum Tá bom? Falta mais nada? Já bora pra geladeira? Carinha Nossa, tá maravilhoso Hum Aqui já está refogadinho O que que tem? Cenoura e? Cenoura e vaga É só misturar o macarrão? É Tem gente que coloca o amelete Mas eu vou colocar Só vou pôr esses dois Esses dois só, né? Tá muito bom E vou mexer com a mão Pra ficar mais misturadinho E o que vai de tempero nele? Sal E não lá mais ovo Porque a gente já tá mais refogadinho E o copo já já vai dançar A gente vai tá cortando ovo No temaki a gente vai colocar ovo O que mais? Ah, cani Cani Pepino Cenoura Salmão Salmão Milho Milho Ah, é verdade Aí mistura com maionese Muito bom Daí cada um faz o seu Com o recheio que gostar, né? Que gostar, né? É isso Por isso que é bom no temaki Cada um recheio é do seu gosto E o arroz japonês já está sendo feito aqui na maquininha Para o temaki E para a sobremesa, o que você vai fazer, mãe? A tia K vai fazer a tapioca de novo Ah, é um doce que fez lá no canal blog das irmãs Que a gente ficou 24 horas comendo comida branca, né? Que a tia K fez pra gente E aí tinha um pouquinho E quando as crianças chegaram, experimentaram e gostaram, né mãe? É, e eles estão pedindo mais E tu falou, então, vamos fazer, né? É, sobremesa, né? Porque todo mundo adorou É muito boa sobremesa Isso, olha lá, a tia K já vai começar Vai, tia K Então, se quiser a receita completinha, gente Lá no blog das irmãs A tia K ensinou a fazer Então o link vai estar aqui embaixo Mas você só precisa, olha Essa tapioca granuladinha Leite Leite de coco Creme de leite E leite condensado Olha a sujeira da tia K Tia K fazendo Tia Kzice Hoje nós vamos por dois Hoje dois? Vai comer agora de leite de coco Vai comer mais gostinho Uau Vai mexer A tia é muito econômica É mesmo, a tia K Então a tia vai lavar as garrafinhas com leite Tá, terminar de usar todas as gotinhas É, pra aproveitar Pra compensar o que foi derramado Vai colocar dois litros de leite? Não, acho que hoje eu vou diminuir um pouco Porque pusemos dois vidrinhos de leite de coco Então, diminui no leite No curão, né? É Mexe, mas não precisa mexer o corpo, né? Mexe só a mulher Tá dançando Pronto, gente Agora é só esperar hidratar E deixar na geladeira E mandar ver E mandar pra dentro Manda pra ver Come tudo Garanto que amanhã à noite não tem mais nada Não, meu E as minhas irmãs estão cortando peixe Para o sashimi Olha Vamos comer sashimi Vamos fazer um chique na barquinha Oh, eu conheço essa barca, hein? Você conhece a barca? Olha, já tá pondo a barca Olha, que lindo Vocês são sushi-mans? Sushi-girls? Vocês têm restaurante que vende comida japonesa? Não Só tem açúcar Ajinomoto E um pouquinho de vinagre Você vai colocar no arroz quente, né? Para temperar Para a gente comer o temaki É a hora que pôr o arroz quente A gente coloca e mistura Ai, que delícia Tô com uma fome Já tá quase tudo pronto? O que mais que falta? Mas só vamos para a noite Sério? Então daqui a pouco, tia do joinha Você tem que ir lá se arrumar Hoje já tá pronta para o ano novo? Não, vamos tomar banho Você vai colocar o pano nova? Ah, chique Oi, gente Tô comendo melancia A melancia está branca Olha Ela está horrível Muito horrível Muito, muito Nunca tinha comido na minha vida Uma melancia assim Muito triste Esse momento que eu estou passando Mas é uma passagem Que eu queria passar para vocês Já terminamos de arrumar a comida Agora eu vou me trocar Tchau Tchau Agora você arrumou? Vai ficar toda viu Vai, vai, vai Joinha, joinha Não podem ver Tá pronta, tia do joinha Tia Olha, é prata e branco E a blusa atrás é branca também Então vamos lá Eu vou passar um batom Ai, batom Vai, mãe, passa batonzinho Hoje eu vou passar batom Coisa que eu nem faço Gente, eu não quero nem passar batom Nossa, tá pronta Tem que ter que ir É É É É É É É É É Um lapisinho Eu nunca vi! Olha isso! Olha a cara do cheiro, olhando pra melancia! É rosa? Tá branca, né? Até o pessoal do Stringing Fins ficou assustado! Olha a cara delisou! Olha a cara que é a Eleven! Quem assiste? Coloca tudo pra melancia! Sai! Vamos ganhar das coisas! Vamos! Agora vamos temperar o arroz pra fazer o temaki! Aquele caldinho doce! A mesa já está pronta! Olha aqui! Quanta comida! Vamos esperar dar a hora pra nós comer! Vamos! Enquanto isso! A família ali tirando foto! Olha quanta gente! Olha aqui! Olha quanta gente! Vê essa família toda, né gente? Oi! Feliz ano novo! Vamos, Feliz ano novo! O que mais aqui? Tchaca! Oi! Tchau Fernando! Oi! Olha o lado novo! Uhuh! Falei o meu amor! 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 Chegou a tão esperada hora! Hora de comer! Falei o meu amor! É que medo! Estou com medo, estou com medo, estou com medo! Um amor! Isso é um amor de novo amor! Falei o meu amor! Viva! Falei! Falei! , que tipo... Falei o meu amor! Que tipo! Oi gente! Tudo bom com vocês? Olha que legal! Está escurrindo, caindo, e o celular Olha! 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 Está suando muito, Mara! Essa corrente está cheia do suco! Música Nossa, mãe! Que gelosa! E aí, está bom? Delícia! É gostoso! Beijinho do joinha! Beijinho do joinha! Eu sou meu beijo para Nicole, Daniela e Antônio! Um super beijo! E a festa acabou! Já estamos limpando tudo aqui para dormir! Isso, limpar o bagunço porque amanhã no almoço tem mais comemorações do ano novo, né mãe? Sim! Estamos a dormir, né? Eu amo! E um super beijo para todo mundo! E até o próximo vídeo! E um feliz ano novo! E um feliz ano novo! Tchau!